Hoje estamos falando sobre espaços para toda a família aqui no programa Mais Casa e você já imaginou ter um apartamento na praia para curtir com a família também? É claro que estou falando da RS Câmer, o ratinho mostra mais dos empreendimentos incríveis que temos no litoral catarinense, confira. Itapema oferece uma qualidade de vida incomparável, viver em harmonia com a natureza e desfrutar de uma vida cheia de conforto e comunidade. É o que te espero nesta cidade encantadora. Não perca a oportunidade de investir em uma das cidades que mais cresce no Brasil. Investir bem. Procure pelos empreendimentos da RS Câmer com o seu corretor. Para conferir mais detalhes, fotos do empreendimento e informações sobre valores, até mesmo agendar uma visita, é só acessar o site arscâmer.com. Lá você encontra todas as informações que você precisa, um investimento para a família toda ou então para você deixar rendendo para o futuro. A RS Câmer, um investimento para toda a vida.